No Vale do Rio Doce, teve outra prisão pelo mesmo tipo de crime. Na MG 329, próxima cidade de Bom Jesus do Galho, uma mulher de 21 anos foi presa com 30 barras de maconha. A apreensão foi registrada durante uma fiscalização da Operação Antidrogas. O cabo Fabrício Reis, da PM, tem outros detalhes desta ação. Durante a operação de trânsito, Operação Antidrogas, Rodovia MG 329, quilômetro 1. Resumos de abordagem, o veículo Fitch Siena. Segundo o veículo, estava vindo de Urucânia, o condutor de aplicativo. E apreensivo, a passageira, busca pessoal, busca veicular no veículo. E busca veicular localizado no porta-malas, uma mala de viagem. E durante a suspensão, então, o que teria no interior daquela mala, verificado, então, no interior, 30 barras de maconha. E, segundo ela, vindo de Urucânia, com destino a Caratinga. Segundo ela, é material dela que estaria na mala de uso pessoal, mas verificado seria trator de maconha, muita maconha ali. O veículo foi fretado por R$ 400,00, com destino a Caratinga. Estaria trazendo a droga, a passageira, não sabia o que tinha no interior da mala, dizia que só a passageira que estava vindo para a Caratinga e corretou na Urucânia.